O que é melhor para vocês, particularmente, é o Kog. É pedido mais um dia? Então, depois de amanhã, tudo certo. Temos esse restante de dia e o próximo para nos prepararmos e aproveitarmos e descobrir mais coisas para a cidade. E vocês têm algum plano em mente do que fazer? Para ser sincero, não? Talvez andar um pouco pela floresta para ver se encontre algum ingrediente? Se não tiver nada para... Conseguir ela? Conseguir ela? Então, não querem ir no grupo de caça não? Que aí nós podemos caçar, ver se achamos animais com veneno e encontrar viajante. Faz tudo em uma coisa só? Ah, sim. Então, tudo bem. Ah, então eu não preciso, João. Eu vou ficar treinando. Você vai treinar com basiliscos? Treinar com animais desse nível? Ah, mas se não acharmos nada? Hum... Se não acharmos nada, ao retornar para a cidade, nós trocamos Luvinha, eu e você. O Luvinha... O Luvinha olha para as duas mãos. Eu não tenho o Luvinha. Você lembra... Você lembra o que você fez com o Scar na cidade? Lembro. Podemos fazer uma coisa desse tipo. Pode ser. Eu queria ter conhecido esse tal de Scar. Ele parece ter feito muita coisa. E aí a gente pode um pouco mais a Vera e a Cris cuida da gente depois. Eu vou... No caminho eu vou contando para a Cris sobre o tal de Scar. É tipo assim, você já trouxe muito medo desse tal de Scar aí. Eu queria conhecer esse tal de Scar. Eu falo umas coisas aí. Mas assim que você sabe mais dele, tem o Tabaxi do Scar. Eu vou saber muito mais. Ele fugiu com o Tabaxi, pô. Não, não. O Tabaxi foi atrás dele. Todo mundo sabe que o Scar fugiu com o Tabaxi. Não, não. Ele se despediu devidamente. Ele não fugiu sem todo mundo saber. Então é isso, né? Vamos, Caça. Você falou um Tabaxi com o Scar como se o Scar não fosse um. Ele não era, ele era leonino. Tem certeza que fazia um Tabaxi. Ah, não. O que parece não é o que é, entendeu? Acho que na minha concepção parece bem o leonino, sabe? A definição de leonino é o Scar. O Brandon parece leonino. O Brandon é humano, dragão e Tabaxi. Então, o que é que o Scar não foi doido? Parece, viu? Parece puma, na verdade. O que seria um puma? Puma é um gato, então é Tabaxi. O leão também, e aí? E a leonina? O leão também? Mas é leonino só em Teros, pô. O mundo padrão de D&D não existe leonino, não. Mas em Mira tem. Tá, beleza. Então bora as ascaças. Então é isso. Tip, eu realmente não acho mais nada nessa biblioteca, não, velho. Nenhuma pistazinha, nada. É, você já exportou tudo que ele tinha. Pode só. Eu não acho que tinha nem uma receitinha de bolo pra fazer, Fernando. Uma receitinha de bolo. Um bolo de carne humilde ali. Então... Então é isso. Vocês veem que é, tipo... Vocês vão estar se ajeitando ali, né? Tipo... Eu realmente vou ir dando dicas a vocês. Vocês tiram... Deixam na casa aí, né? O que não é tão necessário. Leva só o suficiente pra vocês irem caçar. Coisa simples. Tantil de água. Uma pequena refeição, caso a Cris não consiga conjugar a magia ou coisa do tipo. E vocês deixam o resto aí na casa. Tem chapéuzinho, goodberry. Mas aí ritual, tipo, demora pra você conjugar. Mas não... Deixa de ter. Tem que sintonizar com o item também. Tem? Tem. Precisa, não? Mas já não tá. Fala isso. Suave, suave. Vocês saem daí e falam com o IDEV. Vocês veem que, tipo... Se vocês se despedem assim, o IDEV só levanta a mão. Você vê que ele tá, tipo, com barrominho. Ele puxa alguns papéis. Ele tá já com algumas coisas ali em cima, mexendo, escrevendo, né? Com, tipo... Uma chaveira quente, assim. Um copo e algumas folhas. Você vê que, normalmente, ele vai, tipo, jogando a água. Mexe ali. Faz um chave, tipo, bem na hora. Ele vai tomando. Ele, tipo, tira as ervas molhadas, coloca novas e continua fazendo esse processo. E meio que parece como se estivesse super concentrado no estudo aprofundado ali. Vocês não estranham, mas vocês já viram, algumas vezes, o Icória fazer esse tipo de coisa, né? Mas não, tipo, não tão focado ou com uma tarefa tão árdua, assim. Mas você já viram em Cória, lá na escriba, fazer esse tipo de coisa. Se concentrar tanto no pergaminho, numa coisa que ele vive, tipo, as outras ações dele parecem ser, tipo, automático. Ele não se dá conta do algo que já acontece ao redor. Vocês batem daí e vão procurando, né? Vão até os postos de vigia da cidade, procuram pelo Gheka. Até que vocês descobrem uma notícia muito triste, mas que não é amigável ao que vocês pretendiam. O Gheka teve que se desligar do grupo de caça por conta da ausência do lugar. Ele agora está tendo que se desdobrar e organizar, né? Ordenar tanto a exporta da cidade, o pelotão que fica de proteção da cidade, como também ordenar os grupos de caça, que estão extremamente desfalcados. Com a ajuda ali de um soldado que transmite o que o Lula comunica a vocês, né? Ele agradece pela oferta de caçar. E que vocês não têm obrigação... Ele não dá obrigação a vocês de virem caçar. Mas caso vocês tragam alguma coisa, ele, como sempre, será muito grato a vocês. É o chadeiro, você sabe. Como eles sabem que o Hant possui aquele pingente, ele aponta assim, né? E ele fala olhando pra você, Hant, ele vai ser muito grato. Ele põe a mão assim no local onde está o pingente que você carrega no seu pescoço. Do Brutal, que ele te entregou no seu sonho. O Hant só sorriso. Ele é isso que o Hant fez, né? Dá algumas dicas de alguns locais onde o grupo de caça estava fazendo. E, tipo, ele aponta mais ou menos naquela mesma direção onde vocês... Numa montanha um pouco distante, né? Ele disse que não precisa ir tão longe, né? Três dias de viagem é muito, mas ele aponta na direção onde vocês correram da última vez e tiveram que sair aí nas pressas durante o funeral do Grutalki, que foi onde vocês encontraram o Whirom. Ele aponta que naquelas montanhas é uma região bastante propícia a encontrar algumas bestas, algumas criaturas, que possam ser algo de caças, que seja um local levemente hostil. Mas que, ultimamente, as pessoas não estão indo para lá, pois, durante o ataque dos macacos, né? Houve uma grande concentração de trolls nesse lado... Como é que fala? Leste, né? Da montanha. Já havia essa concentração mais para o sul, leste, sul, assim, né? No sudeste. Mas que agora, que depois dos ataques, essas saídas, né? O W, o U, o T... Elas estão bastante mais, tipo, bastante mais perigosas, foi a coisa mais bizarra que eu iria falar hoje. Mas elas estão muito mais, né? Perigosas, pois estão sendo vistos, realmente. Alguns ainda... Troas remanescentes desse... Desse grande... Desse grande ataque. Ainda são criaturas hostis. Então, se vocês se aproximarem, eles muito capazes de reagirem a vocês, mas vocês conseguem, sem muita dificuldade, evitarem. Ele deseja a vocês uma boa caçada e que vocês não se percam no caminho. Caso aconteça alguma coisa até o final da noite, se vocês não retornarem, ele mesmo irá atrás de vocês. Bora, não, hein? Tá tranquilo, Gui, cara. O Lousa tá com a gente. Tá tranquilo. E essas foram as últimas palavras. Não, essas foram as últimas palavras que ele ouviu. E também tá tudo bem. Eu vou com eles. Qualquer coisa eu vou estar lá pra poder com ele. Vai ficar tudo certo. Ele vira assim, né? Tipo, o xixi é baixinho. O orca que tá próximo dele, ele... É... Vira até você, Hernandes. Não foi o Lousa que ficou perdido na montanha durante alguns meses? Você vai reconfiar, realmente? Nisso? O Lousa é nosso melhor... O Lousa é nosso melhor caçador, barra guia. Eu nunca fiquei perdido na montanha, não. Eu não sei a mão. Então, eu... Eu espero que vocês tenham uma boa caça. Como disse, vocês não são obrigados a compartilharem nada que vocês caçarem. Mas... Toda tribo está precisando dessa ajuda. Façam o que vocês puderem. Vocês sabem que é do nosso feitião ajudar. Eu olho muito sério pra gente, tipo, ajudar. Do jeito... Do jeito que esse conselho tá aí, vão dizer que a gente caçando pra... Pra cidade, a gente tá, na verdade, reduzindo a caça pros orcs, tá ligado? Reduzindo os recursos do local. É. Eu pensei... Não, pô, a gente tá caçando. Toma aqui o resultado da caça. Não, a gente não quer a sua piedade. Parem de caçar nossos recursos, tipo... É bem, na moral, esses caras são burros. Mas... Mas só vamos, então, falar com o Ikora, que a gente vai sair pra caçar. E falar da... Da nossa partida. Daqui a... Dois dias. Eu não tinha feito nem que nem tal. Mas... As nossas compras duraram mais tempo do que eu esperava. Mas é... Vai pro tipo, a gente vai na biblioteca, avisa ele. Pergunta se ele quer se juntar à caça também. Ou... Ou... E depois... Alguns dias partimos, então. O Gork não tá ali ainda, né? Não, se vocês quiserem, né? Eu posso pedir que alguém, quando estiver indo lá na direção da escriba, dê o recado. Olha, ele será informado da saída de vocês, se houver algo mais. Se vocês queiram informar. Só isso mesmo, Guiica. Ele fala assim, eu não imagino que uns 20, 30 minutos, eu devo estar realocando alguns soldados para o posto do sul. Peço que um deles possam ir lá e entreguem o recado. Se houver algo mais que vocês querem entregar pessoalmente a eles, eu posso fazer isso. Ah não, só isso, mais um. Tudo bem, ele vai morrer de fome lá, além do livro. Agora, o Lovzo, o ritual de caça. Cris, o ritual de caça. Estique a mão de vocês em cima da minha. Cara, eu faço isso. No 3, todo mundo levanta e grita mais alto que puder, Guiica. 1, 2, 3. Guiica. 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 A gente descobre que a Cris não é a Cris, né? É o Cris. Não, é a Cris, é o Cris. Eu não sei, ele é muito vontade de fazer mais do Guiica por um jogo aqui. Guiica. Guiica. A gente só vai sorrir para o Guiica e dá um tchauzinho para ele. Olha. É aquele burro ali. Aquele auto-carisma que ele tem, Gigi. Por que estão perguntando o meu nome? Não é o nome dele. A gente está dando lá. É o nome dele, é o nome dele. É isso. Vamos para a casa. Rola um decente. Eu vou sair, vai ser a concentração de sucesso ali. Fala aí, Cartola. Você que é bom? Eu confio. Eu não fui nessa caçada. Confio na sua roda, Cartola. Caralho! Nem eu estou acreditando nisso. Eu não sei de nada, só o Guiica sabe. Eu não sei de nada, só o Guiica sabe. Você vai ver a live aí, você vai ver. Ou a gente abre a live e descobre. Pode tentar, pode tentar. Que isso? Já precaveu. Antes de ele clicar, foi o tempo que eu demorei para trocar a rolagem de Gigi para a pública. Boa, Cartola. Eu confio. Vocês saem, né? Vão saindo por aí, vão rastreando, vão seguindo o que o Gófio ali comentou e falou para vocês. Vocês vão se distanciando da cidade. Vocês até reconhecem ali algum, alguns locais onde vocês passaram. Eu não vou só procurar pelos animais. Às vezes eu vou pagar o Cartos e ficar olhando para algumas plantas. Vou abrir ele. Vou ver se ele fala alguma coisa na minha cabeça, sabe? Só para a gente não depender só da mente da caça, entende? Eu vou. Então, aí, às vezes, onde vocês encontram, assim, alguma criatura próxima a isso, vocês encontram um troll. Eita. Quero fazer algum tipo de doença com saliva de troll. Um patológico estranho, sei lá. Se você ficar vivo... Eu acho válido. Vai ficar tudo bem. Vai mudar de tela? Não. Opa. Abre o portão para minha mãe já volta, desculpa. Muito legal. Muito legal. Vocês... Sempre que vocês passam, encontram um grupo daqueles de javali, que vocês já usaram como animais de antaria e tudo. Vocês veem que eles parecem ecoados. Quando vocês vão se aproximando, vocês encontram um troll ali, tipo, meio que caçando, matando algumas dessas bestas. Vocês lembram do... Vocês... Felicito a vocês, né? A Gorga informando que o troll não conseguiu matar o Gorga, que era, tipo, um combate experiente. Lembram do Gorga, avisando que seria bom vocês evitarem esse tipo de encontro, essas coisas. Algumas... Vocês desviam, vão seguindo, começam a não encontrar nada, decidem voltar, vão indo mais ao sul. Até que, novamente, vocês encontram, né? Um local... A Cris até tem interesse de se aproximar a um local onde tem algumas... Alguns cogumelos, algumas ervas. Ela quer parar ali, analisar, trabalhar. Novamente, vocês escutam o som, vocês ficam meio que em alerta, procuram ver o que é, não encontram. Até que vocês veem uma sombra grande próxima de vocês. Vocês ficam meio que em alerta, vendo aquela sombra próxima, decidem não se mexer e esperam até que esse barulho se afaste de vocês. Demoram até onde vocês consigam realmente uma presa. Vocês conseguem caçar ali dois daqueles javalis, né? Que pareciam de estar fugindo e vinham na direção de vocês. Vocês sabem que se vocês seguirem ali, vocês provavelmente vão encontrar o que causava a fuga desses dois javalis. Mas a suspeita da Cris, assim, que vocês falam desse tipo de ameaça, ela suspeita que possam os javalis estarem fugindo de mais algum outro troll desses. Vocês abatem os dois javalis que estavam fugindo e... Um vocês guardam ali na bag e o outro o lorzo, tipo, põe assim, carrega por cima, põe as patas no ombro dele, bota a cabeça assim por cima. Fica, tipo, o crânio e a cabeça do javalis em cima da cabeça do lorzo e ele vai, tipo, trazendo, carregando como se fosse um grande casaco de pele. Beleza. Fica, beleza, mexendo, dá pra fazer. Já é isso. Isso aqui, deu bom? Deu bom? Não deu muito bom, não. Eu sei, eu vou hoje amarei. Muito, muito, muito tempo, votaram muito bom. E em relação ao matinho, a gente encontrou algum matinho? O matinho, você estava próximo de um, até que vocês foram surpreendidos por uma sombra de um troll e vocês decidiram esperar ele se afastar e recuar. É, não entendo. Alguma frutinha? Nada. Poxa, floresta sem fruta? Que tristeza. Não, porque não tinha fruta, até havia algumas coisas, mas, tipo, sempre tinha uma sombra de ameaça, alguma coisa que, tipo, fazia vocês evitarem o caminho, o melhor caminho. É, né? Sem cerveja com frutinha, então. Ó, com a manteiga. Só vamos devolver, levar isso aqui, até o... O Brutok, o Brutok vai saber pra onde tem que levar cada coisa. O Brutok vai até o... O Brutok tá bom. E o que que eu vou fazer? Levar até a cova dele. Que seco, que seco, que grosso. Ele queria lavar pro outro mundo, velho, qual o problema? Não, cara chato esse mestre. A gente não consegue matar um troll, não? Consegue. Entra aí. Isso aí. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Deixa eu. Consegue. Consegue. Conseguiria conseguir. Deixa eu. Dá pra ver muita disparidade entre o ventiloso. Carne de troll é boa, né? Ouvi dizer que dá um churrasco e bora. É no vídeo, velho. E dá pra usar o osso dele ainda de pilar da casa? Pega um fervorzão ali, maluco. A questão é que a gente não sabe se pode aparecer outros trolls. Vai que eles se chamam, de alguma forma, um só, a gente é bateria fácil. Mas dois, três, é melhor não. Mesmo com o nascer do sol? Mesmo com o nascer do sol? Nascer, entardecer, não sei se vai mudar muita coisa ou não. Eu já tenho lido em um livro que eles viraram pedra quando eles ficaram no sol, mas tudo bem. É, durante a invasão eles atacaram no sol e mataram o Luga. E é pra lá. Aí você me pegou, aí eu já não comprei o que fazer. Aí eu perdi o nome. Aí eu perdi o nome. Mas é isso. Só vamos devolver, entregar essa carne pra eles, descansar, fazer isso amanhã de novo, e no próximo dia partimos. Ok. Se for em conta e tiverem outra ideia, é só falar. Não, não. Tá bom. Se eu soubesse que você queria tantas frutinhas, Cris, a gente podia ter só seguido os javalis e eles iam levar a gente pra alguma, eles iam querer comer. Eu queria fazer cerveja com elas, mas deixa pra lá. A gente já tem algum outro lugar da floresta, a gente vai puxar pra lá mesmo, então. E aquelas frutinhas que você fez com o chapéu do Ratatouille? Não dá pra usar elas? Posso tentar, é uma boa ideia. Não pensei nisso. Aí vai ficar sem gosto, aquelas frutas não tinham gosto. Ah, a gente pode usar alguma outra coisa, tipo, a gente pode misturar um pouco com o vinho já. E fermentar. Pode, pode fazer o teste. Eu já vi, já deu isso. É. Um vinho espumoso. Vai dar uma dor de cabeça no outro dia. Claramente o 15 é muito alcoolizado. Olha, na verdade não, nunca bebi de tempo. Continua assim, não sei. Eu já vi chope de vinho, cerveja, não. Não sei, será que funciona? Choupinho. 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 Nossa, velho. Nossa, velho. Meu amigo. Vai ser isso. Choupinho. Cara, não, vai ser muito isso, vai ser o nome desse negócio, é Choupinho. Muito bom, velho. Muito bom, velho. Esse espiração, eu acho. Esse espiração, eu acho. Não, não, não. Que é isso. É isso que eu estou vendo, depois sentindo, é isso que eu estou revendo. Ué. Chupi, chupi, chupi. E aí Ou vocês ficaram muitas horas fora, vocês já voltam já tarde da noite Alô? Alguns vigias procuram pelo Luger, falam com ele e novamente vocês encontram, entregam ali ao Luger. O resultado da caça, não são grandes javalis, são bem pequenininhos esses, né? Mas também não causaram nenhuma dificuldade a vocês. Ele olha assim, agradece, pergunta como foi. É o segundo dia? Não, não quero. Aí ele falou que o nosso javalis foi meio pequeno. Vocês comentam ali que vocês tiveram dificuldades, realmente ainda existem muitos trontos, né? Próximos à cidade. E ele comenta que isso realmente pode ser que se torne uma mudança, como é que fala? Permanecer. No equilíbrio, né? No nosso sistema e tudo mais. Os trontos eles estavam mais acostumados a ficarem no sul da montanha, né? e agora depois disso eles acabaram ficando espalhados e agora eles estão mais eles não precisam brigar tanto por alimento como eles estão mais espalhados eles estão tendo abundância não sei se entende ali explicar um pouco sobre as coisas da caça e tudo mais mas está extremamente tarde vocês ficam até surpresos do como ele de manhã cedo vocês chegaram, ele não estava na casa da Gorga eles passaram o dia, não sei o que foram para a casa do Luquim conversaram com o Indec, saíam foram no mercado, tudo e tipo tarde da noite ele estava lá sabe só uma dúvida os trolls ficam andando muito em conjunto ou eles são isolados ele diz que depende da cor estranhamente parece que os trolls aqui você consegue encontrar trolls de três cores um mais amarronzado um mais esverdeado e um mais escuro esses mais escuros eles são difíceis de serem encontrados mas eles parecem serem bastante fortes inclusive foi um desses mais escuros que derrubou o lugar você nunca você não consegue encontrar esses as cores tipo trolls de cores mais diferentes muito próximos dos outros mas é até mais comum você encontrar tipo não em bando mas pelo menos tipo tem se encontrado muito duplas ou trios algumas vezes eles estão separados mas no final do dia à noite eles sempre parecem se reunir em alguns locais em duplas ou trios o que tipo dificulta um ataque surpresa tentar pegar um desses dormindo tipo eles já estão já é um um combate difícil então ainda ter tipo eles não estarem sozinhos dificulta ainda mais você consegue fazer tipo sabotar ali pegar um mundo dormindo mas quando ele acordar e acordar os outros que estejam com eles possa ser tipo acaba causando estrago no grupo de caça inclusive ele pega e comenta né um grupo de caça chegou a tentar né armar o emboscada para uma dupla de trolls eliminaram um segundo quando eu quando ele estava acordado conseguiu tipo deixar os os caçadores bastante feridos que tiveram que sair e acabaram nem aproveitando nada do do troll que morreu e mas caso a gente enfrente amanhã pois está muito difícil andar na floresta às vezes sem ser visto ter alguma dica ou não ele não conhece muito sobre as fraquezas trolls não ele diz que você pode procurar talvez a a gorka ou até mesmo no ele você vê que ele para assim ele é não sei talvez o incórdia encontre alguma coisa essas informações nos pergaminhos que ele lê verdade nós vamos tentar evitar caso encontre algum deles amanhã mas se for inevitável é sempre bom ter um plano de saída muito obrigado gk ele pergunta no final ele pergunta se vocês ainda vão até a casa da agora casada 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 sim iremos iremos lá sim que faça algo para ela não não encontraria com vocês lá tranquilo então aí pergunta para o Lose para a Cris vai fazer a mesma coisa até divisão ou querem mudar divisão para hoje pode sim mesmo Cris está mutada não aí é foda que maravilha eu estou falando sozinho de novo pode permanecer mesmo a divisão eu acho que está bom assim que eu mudei então Lose você fala para o recorrer pode deixar ele pergunta se ele cair conosco também qual sinal tanto faz se ele me separo ali eu vou indo para a casa do loco eu fico curioso sobre o o o o falar aquela hora então acho que eu vou comprar um barril de cerveja para poder testar chupinho eu quero muito fazer esse chupinho velho eu vou atrás de comprar um barril de cerveja semestre para poder mesmo fazer uma mistura muito louca ali experimentar ok galão de cerveja no caso do galão seria um galão não tem barril também não tem barril tipo que eu abri o livro do carro saca e só caneca aqui então não sei deixa eu abrir aqui o livro que não é o do carro do livro do carro do celular que eu tenho no celular você quer o que mesmo um barril de cerveja não tão grande só para fazer mistura professora sabe a woodberry e a cerveja e fermentar bonitinho o galão é 3.6 galão é 4 4 não 1.75 ah não sei eu tô falando a medida acho que galão é 4.75 você consegue encontrar com facilidade assim um galão um dia tipo bem barato barril é 2 p então vou tirar 2 o barril que ele descreve aí é 3.8 tá ligado é eu queria um barril um pouco menor sabe um barril é um galão é tipo aqueles negocinhos de madeira que parece hoje em dia sabe aquela garrafa de 5 litros de água tá ligado sim pronto é mais ou então eu queria mais uma necessidade da quantos pp duas de prata duas de prata beleza perfeito eu não tenho de prata ele tem troco pra de ouro meu Deus tem beleza perfeito tipo é duas de prata perfeito ele tem troco pra de ouro tá confuso aí eu eu pego meu galãozinho ali pipipipopopo e eu vou fermentar com meu kit de travel brawler e eu conjuro o goodberry com um ritual bonitinho com um chapéuzinho louquinho e vou testar pra fermentar pra ver se vai dar certo agora eu tô muito curioso tipo o efeito do goodberry vai permanecer ou seja quem tomar um gole daquela chopinha vai ficar sem fome por 24 horas jugg é caneca jugg é caneca não jugg é jarra rua é jarra é jarra normal caneca é pincha rolou alguma coisa pra poder fazer esse mestre caramba peraí óbvio falta do que fazer óbvio tem o kit de cervejeiro ele comprou agora ele comprou ele tem maestria daí ele comprou agora cara tipo eu fui eu fui ler o goodberry tá ligado e aí apareceu aqui recides goodberry bling aí eu falei assim minha que parece é é tá traduzido pô tá traduzido a gente já traduziu pra você relaxa meio copo de gelo um copo e meio de suco de laranja um copo a laranja de banquet baby spinach pinafre mano eu vou pintar isso aqui isso aqui é engraçado demais isso deu coloca imagens ali é uma vitamina pô é tá aparecendo mesmo fazendo vitamina é um esmote esmote mano olha ali no imagens eu pensei que você ia mandar aqui ah é mó trampo mandar ah é blend é blend é mistura é uma bebida é uma bebida tá valendo ah isso é que ele quer fazer 3 colheres de sopa de mel uma pitada de sal coxa dois copos de blueberries congeladas parcialmente o que que ele fala ali parcialmente eu não sei que palavra é aquela é cortadas não é descongelada é descongelada só que tipo não meio descongelada sabe tipo ainda tá tá meio congelada mas não tá pedra de gelo tá ligado tipo assim você pega né tipo você não tem tantos materiais assim você imagina que só misturando a cerveja com a própria blueberry vai dar certo você lembra de algumas receitas assim você decide tipo trocar todos os ingredientes com cerveja e blueberry eu acho que vai dar bom com toda certeza que o que vai dar bom que vai dar ruim ou que vai dar bom ali eu vou precisar que você role Cris é insight não eu acho que de medicina natureza e sobrevivência acho que não manda fazer o teste de cozinha com os ferramentos teste de ferramenta com com pre-supplier com inteligência não pediu sabedoria e foi sacana é conhecimento empírico é manuseio ali entendeu não é coisa que ele estuda é coisa que ele estuda não no cozinha não é ele estuda é empírico ali bater a massa na mão precisa saber ler a receita também então inteligência é isso que eu estou falando ele está testando uma receita nova inteligência natureza para saber medicina e natureza natureza inteligência natureza inteligência nossa que tristeza natureza inteligência muito mais uma sabedoria acho que não é que sabedoria para mim é tipo você vai lá come um cogumelo morreu beleza o outro vai lá olha não como aquele cogumelo porque isso daí é conhecimento lógico mesmo é sabedoria é conhecimento empírico isso daí está mais sobrevivência sobrevivência é o nome disso é tipo aquelas relações de macaco tipo o macaco faz uma coisa errada aí o outro macaco vê e não repete o erro isso é sobrevivência eu tenho quase certeza que é isso que você quer é isso não isso é mais sobrevivência do que natureza então pode ser também ali o negócio dele entendeu vai que ele faz um veneno o negócio é não tem como atacar blaze não mas guidance sim guidance se você tiver guidance é o único que vai mudar não não eu estava falando de outra coisa não tem como atacar negócio de ficar veneno tem tem o próprio brewer supplies permite isso cd10 tem detect poison diseases acho que é terceiro ciclo quarto ciclo não sei lá aqui ó o brewer supplies permite detect poison or impurities in a drink dc10 deixa eu até ver eu vou posso rolar isso pra ver se deu bom alguma coisa assim pra ver se não vai ficar tão ruim rola os outros dois ô maluco é tem que fazer medicina e natureza desculpa natureza pode ter sido um GM desculpa não o meu é do GM é a minha ficha de GM é a minha ficha de GM 30 em todos os estados não tá ali o downtime é direitinho eu não entendi porque ele roubou um downtime essas são atividades de novo ah fez sentido 16 pra 14 15 16 pra tudo isso nossa é você pega agora eu quero que você faça isso ou você ainda tá com a boca cheia comendo pastel fazendo o que tá comendo pastel descreva como foi você misturando esses dois ingredientes nessa vamos lá eu imagino que a gente tenha pousado algo assim você pode na casa da gorga na casa da gorga a gorga tá por perto ela tá no quarto dela você já conhece a casa você comenta assim ela disse que você pode utilizar a cozinha dela ela não se incomoda contanto que você deixe no final tudo livre beleza então vamos lá eu vou pra cozinha dela eu meio que coloco o suplemento de cervejeiro tudo bonitinho ali tipo em cima da no balcãozinho pego uma cadeira pra poder subir sabe e vamos lá eu pego o chapéuzinho coloco na minha cabeça e começo a castar ali bonitinho o ritualzinho falando bonitinho o que tem que falar aparece as frutinhas ali sabe aí eu pego o barrilzinho abro ele eu pego uma canaca de cerveja assim pra poder testar eu coloco uma good barrel ou outra no caso amassadinhas bonitinhas entende e eu pego eu não sei o que tem exatamente dentro de um barrel supply tá ligado isso que eu falo tem uma jarra grande uma quantidade de hopes eu não sei o que é hopes eu também não deixa eu fazer o seguinte tá escrito hopes com lúpulo lúpulo por isso que eu perguntei qual é o respeito ops h-o-p-s enfim eu coloco ali tem um cifrão né a câmera travou e umas mangueirinha e eu taco dentro tipo toda jarra assim toda amassadinha ou meio que mistura sabe aí melhor de vida quantidade de lúpulo um cifrão e vários metros de tubulação enfim eu misturo tudo bonitinho assim eu meio que começo a destilar um pouco sabe eu deixo bonitinho ali pra poder destilar entende pra poder ficar tudo suave e eu coloco meio que uma das mangueiras pra ir direto com o copo em si sabe depois que terminar tudo certinho enquanto isso eu vou ficando a bagunça se eu tiver feito a mão enquanto eu espero você joga ali tipo ajeita as coisas na jarra separa a quantidade do é a cerveja bota nessa nessa jarra né faz as misturas coloca conjura as frutas né as blueberries você tipo vai é como é que fala você meio que amassa elas né deixa fermentar um pouco põe aquela mistura numa panela pra ir fermentando e tirando ali as coisas o nutriente daquela fruta depois você pega alguma dessas frutas você vai cortando ou são dez né que você consegue conjurar você separou algumas deixa fermentando outras você corta tipo espreme pra tirar aquele suco pra misturar junto com a bebida pra fazer essas coisas você parece tipo tá super à vontade com com isso mas você esquece de um pequeno detalhe importantíssimo que a goodberry ela não tem nenhum tipo de propriedade né nutricional então tipo tudo que vem dela é pura magia pra você se sentir satisfeito ela não causa não tem nenhum tipo de propriedade nem de sustância é meio que uma fruta morta sabe tipo ela causa ela preenche a fome mas ela não não lhe dá nutrientes nem nada do tipo o que acaba deixando um gosto amargo da cerveja não demora muito pra você perceber ali que tipo a cerveja fica com um gosto e um cheiro forte amargo um pouco entraga tipo não sei entregar mas tipo quando você bebe assim tipo deixa um gosto meio de terra na boca sabe é açaí então o cara inventou o açaí eu inventei o açaí perdeu o açaí cara é isso é isso você vai mijar e o cara bota com o açaí na mão eu inventei o açaí no mundo rpg yes goodberry com cerveja igual o açaí ainda bem que é só no rpg que essa combinação é só então é assim que se faz o açaí é um açaí amargo e com cheiro ruim ou meio que olha assim né deixa eu ver coisa pior eu bebo de novo misturar o leite condensado mas insatisfeita pelo menos em relação à comida nem um pouco é péssimo o gosto é péssimo tipo depois que você bebe assim você tipo fica com aquele negócio estranho na boca você vê que sua língua fica meio adormente assim e o gosto que vai passando na garganta vai tipo incomodando depois você depois de você tomar tipo o segundo você toma o primeiro gore você experimenta assim tenta mexer mais um pouco aí você toma o segundo aí você ah pô já gastei tudo aqui aí você termina de virar caneca assim passa alguns minutos assim você já tá tipo com a garganta seca 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 procurando água pra beber bebeja não serve não formal é você pode continuar você pode pegar o resto do galão que você não gastou todo e tomar pra tirar aquele gosto ruim e amargo mas acho que ele perguntou se sacia igual a Goldberg faz não precisa comer mais levemente eu vou desistir dessa ideia vou matar o lousa essa ideia foi horrível eu não eu pego cerveja e eu bebo o galão mesmo tipo inteiro de cerveja vou aproveitar pra poder apreciar o mas o mestre roubando desse jeito foi foda mas é olímpio vocês paravam o que isso é melhor eu acho que bem não tenho mais nada pra fazer em relação a isso tipo vou só limpar tudo é um chapeuzinho de cozinheira guardar de novo na minha bolsa e arrumar minhas cores limpar elas tudo bonitinho e depois tipo você tá terminando de arrumar ali agora desce olha pega a caneca assim ela cheira você vê que ela faz uma cara feia ela olha assim pra você o que era isso Cris era um chá não tomo chá ela bota assim a caneca de novo ela olha você limpando as coisas ela mas posso dizer que foi algo que deu muito errado é tipo ela olha assim começa a procurar as coisas assim e ela só é tipo o barril de cerveja em cima da bancada sabe ela fica você vê que ela tá com uma cara de dúvida assim aí ela você vê que ela pega algumas coisas assim puxa um armário tira os pães assim de uma cesta tira algumas frutas dali de cima né você vê que ela prepara um suco ali com algumas frutas parece ter um aroma meio cítrico bota pão parece ser um queijo assim um pedaço de carne ela faz meio que tipo dois sandubinhas assim ela centra de um lado e você vê que tipo ela deixa o outro assim ao lado dela no banquinho assim um pouco mais alto como se fosse pra você já ela balança a cabeça pergunta começa a normal com você perguntando pro seu dia o que é que vocês fizeram o que é que vocês decidiram essas coisas assim eu conto tipo a gente foi na floresta caçar ou foi mais pegar frutas algo do tipo só que não consegui encontrar nenhuma e queria produzir um pouco de veneno com coisa de basilisco não deu muito certo a gente encontrou trolls mas a gente matou javalis e trouxe pra vila e bem em geral eu não fiz muita coisa tão incrível mas o nosso melhor ideia é de misturar uma comida mágica com bebida normal e deu errado por isso que deu aquele cheiro ruim ali ela pega ela ria ali ela acha divertido aí eu falo é chopinho não é uma boa ideia você vê que ela dá risada ela comenta de experimentado já algumas cervejas alguns artesões já passaram por aqui e comenta alguns sabores de cerveja diferentes alguns que você até reconhece já experimentou são igualias a dança sabe passa algumas horas ali vocês conversando de uma forma bem relaxada distraída ela pergunta quem mais vai vir ainda ou até que tipo batem na porta e